Música Canal Trimbosólogos Sejam todos Como sempre Muito, mas muito bem-vindos Por aqui Desde já Peço que deixe o like Ative o sininho Para que receba as notificações E inscreva-se no canal Acesse também Nossas redes sociais Em outras Plataformas É isso, recado dado Então, bora lá Falar da amarelinha Mais querida Mais amada do Brasil Nova Itapemirim E vamos Iniciar falando Dessa batalha Infinita, eterna Entre a Suzantur Nova Itapemirim E a NTT Agência Nacional dos Transportes Terrestres A primeira Câmara Reservada De Direito Empresarial Da segunda instância Do Tribunal de Justiça De São Paulo Negou Um recurso Da ANTT Do processo Contrário Ao arrendamento Das linhas Operadas Por viação Itapemirim E Caissara A decisão Asegura Que a nova Itapemirim Prossiga operando E retomando Linhas Que pertenciam A antiga Massa falida Para a justiça O arrendamento O arrendamento É temporário Não trazendo Prejuízos Ao mercado Bom Então Pelo menos Essa batalha A Suzantur A Suzantur Venceu Creio que haverão Ainda Muitas E muitas Batalhas Por vir Já que A ANTT Está sendo Digamos Bem Mas bem Rigorosa Quanto ao Arrendamento Das linhas Da Itapemirim Mais uma notícia Que saiu Essa semana Não menos Importante É que a Nova Itapemirim Lançou Um Comunicado No dia 20 de setembro De 2023 Então Quarta-feira A todos Os frotistas De ônibus Rodoviários Que Se interessem Que queiram Prestar serviços Para Itapemirim Nas datas De alta Demanda Novidade Algumas Aspas Exigências Quanto Aos Veículos São Veículos Com Fabricação A partir Do ano De 2015 46 Lugares Ou Mais Preferencialmente Veículos De dois Andares Double Deckers Ou com Bagageiros Maiores Mais Amplos Os famosos LD Toda A documentação Junta O órgão Governamental A NTT Em Dia Então Resumindo Quanto aos Veículos Fabricação 2015 46 Lugares Ou mais Preferencialmente Double Deckers Ou Low Driver E Documentação Em Dia Quanto As Rotas Rio de Janeiro São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Rio de Janeiro Vitória São Paulo Ipatinga São Paulo Vitória Belo Horizonte Vitória Rio São Paulo Rio Curitiba Rio Vitória São Paulo Ipatinga São Paulo Vitória IPH Vitória Previsão De Datas São De 11 A 16 De Outubro 1 A 6 De Novembro 14 A 20 De Novembro E 18 De Dezembro A 10 De Janeiro Aos interessados O Contato É 0800 770 0050 0800 770 0050 Então É Isso Essas Foram As Novidades Da Nova Itapemirim Desta Semana Obrigado A Todos Os Passageiros Que Acompanharam Esse Vídeo E Até A Próxima Viagem Vídeo Tchau.